Olá pessoal, eu sou a Isabelle e sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje a gente vai gravar Adote-me! E já deixe seu like fofuchinho e se inscreva no canal. Chegou a atualização de Halloween, gente, foi hoje mesmo. Eu tô muito feliz mesmo. Olha isso, gente. Nossa, é Halloween. Peraí, eu tô aparecendo ainda. Aí vê, né? Ó, gente, os docinhos aqui. Você gostaria de se juntar? Sim. Espera aí. Pode esperar aí. Será que alguém já comprou aquele lobinho? Mas tem gente? Sim. Ai, credo. Saí. Ô, gente, as musiquinhas tá vindo do celular da minha irmã, tá bom? Uh, pegar a bóbora. Ui, deu um saltão ali. Aqui é enorme. Sério? Deve ser por causa dessas abóboras. Eu tô aqui em cima. Tô procurando você, mas não sei não. Meu Deus, a gente tá longe da outra. Cadê tu? Ai, gente, mas depois a gente vai gravar um vídeo comprando algumas coisas de Robux que chegou. Olha! Tem um tempo ali. A atualização de hoje. Junte-se a quebrar abóbora. Muito bom. Vai, gente, ficou legal, né? Olha a minha skin aqui, ó. Super Halloween. Ignorem esses barulhos. É. Ai, gente, tá muito legal. Verdade. O vídeo todo vai ser só isso, meu Deus. Mas a gente tem que procurar um feliz dia. Eu peguei doce. Eu peguei doce. Agradável. Ai, meu Deus. Gente, eu ganhei um teste que voa e que monta. Que lindo. Ele é do que é? Gente. Tá amarelo. Que lindo. Ai, vou pegar ele. Mas eu acho que não vai ser pergunto. Que lindo. Que lindo. Caranjinha. Ai. Cadê você? Gente, mas eu acho que não vai ficar pra sempre, não. Deixa eu ver aqui. Olha. Você viu como monta? Ah, vai ser após 11 de novembro. Ele vai sumir. Mas, gente, olha isso aqui, ó. Que abobrinha fofa. Será que aparece? Ah. Não aparece as asas brancas. Gente, que fofo. Cadê você? Tá cada vez mais lindo. Eu vou ver que eu tô voando. Nenhum vídeo. Tudo é bom. A gente já gravou vídeo de perto da outra. Vou teleportar pra você. Ah. Gente, eu vou continuar pegar aqui pra ganhar mais desses bichinhos aqui. Ai, poxa. Tem que esperar. Gente, é muito fofinho mesmo. Gente, eu vou usar ele pra poder voar. Aqui não dá pra entrar. Ó, gente. Deixa eu ver se dá pra comprar pelo menos uma coisinha aqui. Mas eu acho que não vai dar. Olha, gente. Aqui, ó. Dia das bruxas. O evento termina em... Treze dias. Ixi. Então, ó. Aproveita rápido, gente. Caixa de morcego. Ai, eu quero um morceguinho desse, gente. Vê. Ai, eu quero tanto. Quanto que é? Mil doces. Não. Gente, olha. Santo Coelho e Skelly Rex. Espera aí. Eu vou teleportar pra ele os presentes. É... Comprar estrela e mão. Não sei mais o que. Cavaleira. Carente de cabeça. Oxê. Fredo. Oxê, a menina fez troca comigo. E a menina fez troca comigo. Gente, eu quero muito aquela carruagem. Tão lindo. Tão lindo. Tão linda. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui pra mostrar pra vocês. É isso, mais uma coisa? Deixa eu negar se eu toco aqui. Porque, né? Gente, eu tenho 42 doces. Bora lá ver. Ah, porque eu peguei 42 doces. Ok. Espero que tenham gostado do vídeo. E tchau. A gente vai fazer a parte 2 mostrando. E tchau. Tchau.